E aí galera, tudo bem com vocês? Todos tranquilos por aqui na paz. Galera, o assunto de hoje é meio polêmico, hein? Se prepare. Galera, vocês já pensaram se, por exemplo, tem umas pessoas, uns caras, uns homens, que ganham bem menos que a mulher? Tá, beleza. Mas o namoro tá indo bem, tanto é que as pessoas perguntam, e aí, você não acha que ele tá encostado em você? Hum, tem gente que usa esse termo, galera. É, baby, encostado. Agora, pra mulher, quando ela tá mais interessada, no dinheiro, no money do homem, daí falam o quê? Ah, interesseira, ah, é muito interesseira, ah, não, é interesseira. Não, pro homem é encostado, sim, o cara tá lá de buenas, a mulher ganha melhor, bem, tudo. E daí ela se defende pros familiares, ela fala, não, 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 não. Na cama, pelo menos, ele tá conta. Então, isso que importa. Não, 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 não precisa falar nada. Não, não quero nem saber. Na cama, ele tá dando conta, e isso que importa. Será que o homem virou isso, galera? Se fosse, como se fosse o quê? Um consolo. O que é um consolo, Patrick? Um vibrador. É, galera, temos que... Não tá nem aí. Se o cara tá dando um ripa na chulipa, galera, não tá nem aí, galera. É, baby. E agora o inverso. Por que esse preconceito com a mulher? Quem tá só interessado? Na grana. Mais lá, na cama. Na grana e na cama. Ih, rimou. Sim. Tá. Se o cara tá mais interessado, se ela tá interessado mais na grana, é interessado. Galera, se ela tá dando conta lá, e o cara gosta disso, não importa, galera, o interesse de cada um, todo mundo é livre pra fazer qualquer coisa. Mas é claro que a família também deu pra comentar. É, baby. Família fica lá, de buenas, comentando. Ah, não, não, não. Ele é um encostado. Não, não, não. Ele é encostado. Não, homem que não trabalha, que ganha menos que a mulher, não, não. Daí chega lá no carrão da mulher, tudo. O cara se sente ofodássico, sabe? Só que o cara não ganha nada, galera. É, mas é assim. Família é assim no Brasil, galera. Tem as diferenças sociais. E as mulheres? Desculpa aí, galera. E as mulheres? E as mulheres? As mulheres crescendo cada vez mais, se igualando aos homens. É, nos salários, no trabalho, todas as profissões que estão tendo mulheres. É. Profissão de piloto de avião, já tem mulher. Bom dedo, já tem mulher. É difícil achar uma profissão que não tem mulher. É difícil, é difícil. Tá, beleza. Então, se você curtiu esse vídeo, quer que eu fale mais, deixe seu comentário aqui, deixe seu gostei, é importante. Assina o canal também, galera. Quando tiver novos vídeos do YouTube, ela te avisa. E se inscreva nas redes sociais, lá, tá lá, sobre o canal, todos os links. Obrigada, até mais.